O governo anterior pagou 700 milhões de reais de forma irregular em contratos de prestação de serviço e de fornecimento de produtos. O resultado desta auditoria ampliada será divulgado nos próximos dias numa audiência pública pela equipe do governador Pedro Taques, como informa na edição de hoje o Jornal a Gazeta. O rombo poderia ser maior, mas deu tempo de fechar a torneira e assim impedir o pagamento de mais 300 milhões. Está-se falando aqui de um rombo de um bilhão de reais. O governo garante que vai atrás dos desvios para recuperar o dinheiro, mas é preciso agilizar este processo. A sociedade cobra um resultado prático para estas auditorias. O que todo mundo está querendo saber é quem vai pagar por tudo aquilo que foi feito de errado. Está faltando denunciar aqueles que têm culpa no cartório. O compromisso foi o de que a sujeira não ficaria embaixo do tapete. A opinião pública está impaciente porque ninguém suporta mais a impunidade. Nas ruas, a voz geral é que os peixes grandes ainda não caíram na rede. E não custa nada repetir. Em Brasília, os corruptos da República estão indo para a cadeia para pagar pelos crimes que cometeram. Está faltando agora fazer justiça aqui em Mato Grosso. E olha só que coisa interessante. Na semana passada, bloquearam as contas de um ex-governador, Frederico Campos, por uma irregularidade administrativa, que nem se compara aos escândalos que estão sendo denunciados hoje. Quando foram olhar, o saldo bancário dele estava quase zerado. Aí a juíza voltou atrás e mandou desbloquear. É que, ironicamente, nos últimos 30, 35 anos, ele foi um dos poucos que saiu pobre do Palácio Paiaguas.